Eu gostava que parassem este vídeo e tentassem descobrir a área deste quadrilátero. Vou dar-vos uma ajuda. Tentem dividi-lo em formas cuja área vocês saibam calcular, sobretudo utilizando a grelha que está aqui por trás. Assumindo que já tentaram, vamos agora calcular a área juntos. Vamos começar por pontos a partir dos quais seja fácil medir as dimensões das figuras em que vamos dividir o quadrilátero. Vamos tentar usar apenas números inteiros destas unidades e começar neste ponto aqui. Vamos movimentar-nos neste sentido, o que aparentemente me permitirá construir um triângulo aqui em baixo. Reparem que poderíamos seguir até ao final, mas isso não seria muito útil, porque ficaríamos com metade de uma unidade. Eu estou a ver a olho e, portanto, até pode nem ser exatamente metade de uma unidade. Vamos ver se conseguimos adiantar alguma coisa fechando o triângulo aqui. Agora, vamos subir por aqui para vermos se conseguimos encontrar outro triângulo em que seja fácil identificar as suas dimensões. Não vamos subir até aqui porque não temos uma unidade completa. Em vez disso, vamos pela direita e fechar o triângulo aqui. Em ambos os triângulos é muito fácil identificar as suas dimensões. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 unidades de comprimento e uma unidade de altura. Este tem 1, 2, 3, 4 unidades de comprimento e 1, 2, 2 de altura. Então, vamos ver se conseguimos continuar a partir o quadrilátero numa série de figuras como estas. Parece que temos mais um aqui e agora podemos vir por aqui abaixo e está feito. Em todas estas formas, é fácil ver quais são as dimensões. Esta é 5 por 1. Esta é 4 por 2. Esta tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2. E esta é 1 por 1, 2, 3, 4, 5. Então, qual é a área desta figura? Claro que não podemos esquecermos deste retângulo central aqui. Um triângulo com 5 unidades de comprimento e uma unidade de altura terá de área 1,5 vezes 1, 5. Ou também podemos escrever 1,5 vezes 1,5, dependendo do símbolo de multiplicar com que prefiram trabalhar. Isto vai ser igual a 1,5 vezes 5, que vai ser igual a 2,5. Então, isto é 2,5 aqui. Aqui vamos ter 1,5 vezes 4 vezes 2, o que é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Isto vai ser 1,5 vezes 2, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,5 vezes 2 é 1 e vezes 6 é 6. E este vai ser 1,5 vezes 1, vezes 1, 2, 3, 4, 5, que, tal como o de baixo, vai ser igual a 1,5 vezes 5, ou seja, 2,5. Finalmente, aqui temos um retângulo de 3 por 4. Até podem contar os quadrados para calcularem a área. São 12 quadrados, o que quer dizer que a área é igual a 12. Se quisermos saber a área total, só precisamos de somar todas estas áreas. Então, 2,5 mais 2,5 é igual a 5. Mais 4 é igual a 9. Mais 6 dá 15, mais 12 é 27. Assim, a área total é 27. Então, 2,5 vezes 1,5 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 vezes 1,5